Nestes momentos difíceis em que as lágrimas banham o seu rosto, eu quero te lembrar das palavras do seu Salvador. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Eu sei que a tristeza pode parecer esmagadora neste momento, mas quero te assegurar que há esperança no horizonte e que você não está sozinho. A vida, às vezes, te desafia de maneiras que você não pode compreender imediatamente. As lágrimas que você derrama não são ignoradas pelo Criador, pois Ele está sempre presente, pronto para oferecer consolo e alívio para sua alma. Lembre-se de que o ato de chorar é humano e é uma expressão sincera das nossas emoções mais profundas. E em sua vulnerabilidade, você encontra um lugar para sua cura. Não hesite em se permitir sentir ou expressar as suas emoções, pois é através desse processo que a cura se inicia. Às vezes, as lágrimas são como uma chuva que prepara o solo para florescer mais tarde. A tristeza pode ser um prelúdio de uma transformação significativa na sua vida. Saiba, mesmo nas noites mais escuras da sua alma, há uma luz que brilha. Seu choro não é em vão. É um sinal de que você está enfrentando suas dores de frente. E como prometido, a consolação virá. Às vezes, ela se manifesta nas palavras amáveis de um amigo. Num abraço apertado de um ente querido. Ou na quietude serena que segue a tempestade. À medida que você enfrenta essa temporada de lágrimas, confie que a alegria virá pela manhã. Permita-se ser abraçado pelo amor de Deus, que é eterno e inabalável por você. Saiba que, embora as circunstâncias possam parecer sombrias agora, há um propósito maior que se desenrola em sua vida. E o consolo já está a caminho. Que a promessa do Salvador seja um bálsamo para sua alma. E que a esperança floresça no seu coração como um jardim renovado. Você não está sozinho. E à medida que você persevera, a alegria que ultrapassa todo entendimento se manifestará em você. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nesta manhã, Senhor, estamos aqui orando diante desta palavra, Pai. Nós sabemos, Pai, que a vida muitas vezes nos desafia com tristezas e lágrimas. Mas confiamos na tua promessa de consolo. Abençoa, Senhor, aquele que está ouvindo e fazendo esta oração nesta manhã. Conforta o seu coração nas horas de aflição. Envolve cada um, Senhor, com a tua graça cuidadora. E dá a cada um, Senhor, a certeza de que a tua presença está sempre ao seu lado. Permita, Senhor, que a luz da esperança brilhe nos momentos mais escuros na vida desta pessoa. E que a alegria venha com amanhã após a noite. Que em meio às lágrimas, essa pessoa possa sentir a tua paz que transcende todo entendimento. Que cada lágrima seja um testemunho de confiança na tua soberania e no teu amor eterno. Abençoa agora, Senhor, abundantemente, a vida daquele que busca consolo em ti. E que a promessa de ser consolado se cumpra em cada área da sua existência. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.